Olá! Hoje é segunda-feira, são quase 11 horas da noite e eu vou contar um pouquinho de como é que tá o meu dia, como é que tá a minha semana pra vocês. Eu comecei a ler esse livro aqui e eu tenho que aproveitar, gente, na verdade, que eu tô conseguindo ler rápido, porque eu tô muito engajada nas minhas leituras e o meu tempo é muito curto. Eu sei que muitos de vocês falam, Rafa, não sei como é que você consegue, como é que você dá tempo e tal, e eu durmo muito pouco, né? Eu durmo em porro de 2 horas da manhã e acordo 7 horas da manhã todos os dias. Segunda e terça pra mim são dias bem puxados, porque eu tenho que ir no escritório do meu trabalho, fica no centro da cidade, quem conhece aqui o Rio de Janeiro, moro na Zona Sul, pra lá dá 30 minutos. Mas eu vou pra lá, né? Então assim, eu não tenho tempinho pra responder vocês, nada, não vejo muita coisa, porque no computador do trabalho eu não acesso muitas coisas. acesso mais pelo celular quando eu quero falar com vocês. E no metrô eu vou lendo algum livro e eu peguei esse aqui pra ler de volta pra você. Essa autora já escreveu um livro que eu tinha lido que é o Apenas Diga Sim, Apenas Diga Sim? Antes que você diga sim, desculpa. Que eu gostei bastante e eu pretendo fazer uma resenha pra vocês, eu fiz algumas anotações, eu li no Kindle e agora eu recebi o livro, acho que vai ficar mais bonitinho de mostrar pra vocês. E esse aqui eu vou fazer um vlog de leitura, que eu sei que vocês têm curtido e vai ser o primeiro vlog de leitura com um livro sáfico, né? Que é um casal de moças, na verdade, e por enquanto elas não são um casal, mas eu vou contar um pouquinho pra vocês. Vou ler aqui a sinopse. Você daria uma segunda chance ao seu primeiro amor? Justin Thomas e Maddy Kind se conheceram na universidade e eram um casal perfeito. Todo mundo dizia isso. Bem, até Maddy ir embora sem dizer nada. Dez anos depois, as duas se reencontraram no funeral de um amigo e agora a Justine não consegue tirar Maddy de sua vida. Mas por que ela voltou? Por que ela desapareceu? E mais importante, ela está interessada em um compromisso real ou em um lance casual com Justine? Prepare-se pra um romance que trata dos grandes tópicos da vida. Amor, morte e bolo. Claire Lydon é a rainha da comédia romântica britânica e esse romance sáfico vai te emocionar do começo ao fim. Eu amo a escrita dela. Já tem até umas marcações aqui, se vocês verem. A capa é muito, muito bonita. Atrás tem um cachorrinho. Não sei se vocês verem. Porque a minha de leitura não tem a camerazinha. Mas, gente, eu estou encantada com o início da história, né? Eu acho que ela escreve de uma maneira tão gostosa que você começa a ler e não consegue parar. E é verdade muito assim. Eu recebi da Bookmarks, né? Eu nem sou parceira direta deles. A gente faz algumas ações e, enfim, a equipe deles é incrível comigo. Já fiz várias lives, pretendo fazer mais. Eu quero muito entrevistar a autora. Porque eu tinha gostado do primeiro, então, né? Agora o segundo, estou curtindo bastante. A Justine, ela é uma mulher mais velha, né? Ou seja, não é nenhuma adolescente que a gente está vendo aqui. Ela teve um namoro com essa moça e ela está indo ver num momento muito delicado. Porque elas não se vêem há muito tempo. Ela levou um fora dessa pessoa, que é a Maddy. E ela está indo com a amiga dela. Ela tem uma confeitaria, se eu não me engano, aqui pelo que eu já li. E é por isso que tem a questão do bolo. Mas, gente, o que eu estou achando sensacional é que ela está muito adolescente. Muito sentindo aqueles friozinhos, aquelas coisas, sabe? Porque ela vai ver de novo aquela pessoa que partiu o coração dela em um momento muito delicado. Porque eles estão no enterro de um dos amigos em comum. E por mais que ela imaginasse onde ela encontraria, onde ela veria. Ela olha para o anel, né? Para a mão dela, para ver se tem anel. Ela, quando ela chega, ela fica nervosa. A amiga tem que lembrá-la que ela está super bem sucedida. Que ela está ótima. Que desde que elas terminaram, que tudo deu certo na vida dela. Mas ela tem aquele comichão, né? Do tipo, hum... A gente sabe bem como é, né, gente? Às vezes tem um ex que a gente encontra e a gente pensa, Puts, merda, eu quero estar bem, né? Para ele ver que depois dele tudo deu certo. Mas parece que vai rolar alguma coisa. Eu não sei. Eu estou muito apaixonadinha pelo jeito da Justine. Ela é muito real, assim, né? Então, eu estou... Espero que vocês estão ouvindo, gente. A Dona Zenep, ela ronca nos meus vídeos. A gata se coçando aqui na minha frente. E eu estou querendo muito... Muito dividir. Então, aqui, a minha leitura com vocês. Conforme eu vou lendo, eu vou comentando mais. A diagramação do livro é nada menos do que fantástica. Ver se eu consigo depois mostrar melhor para vocês. Mas cada capítulo... Aí eu gostei também que tem tipo autógrafo da autora. Olha aqui. Uma mão só fica ótima. Acho que dá para vocês verem. Eu achei a diagramação incrível. Depois eu vou mostrar melhor para vocês. O livro tem esse rosinha lindo. Cara, essa semana está muito absurda. Por quê? Porque teve flip-op lá em São Paulo. Foi um evento que eu nunca fui. Eu até fico falando, Ah, eu vou, eu vou, eu vou. Mas depois o que acontece comigo? Eu não vou. E, assim, é um evento que... As minhas editoras não estão lá, na verdade, né? The Gift, a Leia não estava esse ano. Tinha a Se Liga. E ia ser caro para ir para São Paulo mais uma vez. Já fui dois finais de semana por causa da Bienal. Então, ia ficar, né? Um precinho. E tinha Rock in Rio também. Então, eu já tinha acabado de gastar muito. Mas, as duas autoras que vieram que eu queria muito conhecer, que é a Ila Lockhart, acho que assim que é o nome dela, do Mentirosos, que eu li esse livro e eu curti bastante. E a Casey McQuiston, que é o do Vermelho e Sangre no Azul, que eu ganhei do Cassius, né? Beijo para o Cassius aí. Eu ainda não li, mas eu li o Última Parada. Não é um livro que eu amei, mas eu gosto, né? De conhecer a escritora, de pegar autógrafo, mas essas coisas eu estava com saudade também. Só que elas vieram para a Flipop e agora elas estão vindo para o Rio de Janeiro. Uma vai fazer um autógrafo na quarta, na Livreira da Travessa do Barra Shopping. E a outra na quinta-feira, Nova América, na Zona Norte do Rio. Gente, eu moro na Zona Sul e eu trabalho no centro. Para ir nesses eventos é complicado para mim. Por quê? Porque é hora do rush. Eles vão dar 300 senhas. Então, uma senha eu já consegui que minha amiga pegou para mim. Muito obrigada, Karina. Beijo. Eu quero ver como é que eu vou chegar lá, porque 18 horas é punk o metrô daqui. É muito complicado. Mas eu quero muito... E aí eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Gente, essa semana está lotada de tanta coisa. E eu achei que eu ia descansar, mas eu sou muito ingênua. Amanhã eu tenho uma live. Uma live... É uma live, não, no Zoom. Sobre a discussão de última livraria de Londres, que eu já fiz vídeo para vocês. Eu comprei o segundo livro, né? Da autora. Eu não sei onde eu embotei o infame, não sei o que lá dela. E o mentirosos. O que eu fiz? Comprei outro, porque eu sou dessas. Eu acho que esse aqui vem até com um brinde, que eu ainda nem abri. Vinha com um brinde, eu acho. Bom, eu não vou conseguir abrir com uma mão só agora. Mas, enfim. Ah, esse aqui foi um livrinho que eu comprei hoje na hora do almoço. Porque, só quem não sabe, eu sou católica. E eu sempre ando com isso aqui na bolsa. Que é um livrinho de reza, na verdade. Que é do Evangelho. Então. Bom, voltando sobre esse aqui. Eu pretendo autografar, então. E a case, provavelmente eu não vou ver, gente. Assis de papel aqui, de coisa. Eu ainda vou editar vídeo. Que vocês estão vendo ali no meu computador ligado. Tô aqui fazendo o roteiro. E, por enquanto, é isso. Então, dá segunda-feira à noite. Gente, segunda-feira, cara. Eu vou dormir duas horas da manhã de novo. Que medo de mim. Vou editar vídeo agora de Sandem da Raguse. O que eu vi, o décimo terceiro episódio. Tô terminando de ver Três Irmãs. Vou editar. Tem um vídeo pra soltar pra vocês. De Amantes. Que é um filme que estreia na quinta-feira. Na sexta, eu tenho que terminar de ler o livro do Vini. Soltar resenha pra vocês. Porque na sexta eu entrevisto ele. Cara, tem muita coisa. Final de semana tem muita coisa pra fazer. Essa semana eu teria duas tardes de autógrafo. Eu só devia uma. Que é na quinta. Tenho sexta-feira o Vini. Na semana que vem eu recebi um convite, gente. Se der tudo certo, vocês vão ficar sabendo. E eu vou filmar pra vocês. Mas deixa estar. E aí eu mostro pra vocês. Eu não sei nem se vai ser antes. Porque esse vídeo deve... Certamente antes. Porque eu tenho que terminar esse antes do outro do Vini. Que eu já tava lendo. Porque eu li as primeiras impressões, né? É isso. Então tá. Então torçam por mim. Daqui a pouco eu volto pra falar mais. Daqui a pouco amanhã, sei lá. No momento que a gente tá visitando. E eu tô aqui. Gente, mais uma vez. Perfeitas eram defeitas. Gente, eu cheguei agora em casa. Porque eu tive que sair correndo. Eu não é louca. Porque o metrô parou. Eu fiquei na plataforma há 40 minutos, sei lá. Não é mochila. Eu tô com a gente. E eu vou pegar o resto. E ler mais. Em conversão com o todo. Aqui a Crine. Sim, exatamente. Esse encontro. Olha que pouco. Nós vamos aprender tudo. Uma contora desse aqui, ó. Vocês gostaram. O Brasil é só lindo. É maravilhoso, está na minha lista para ir para algum dia, por certeza. É maravilhoso. Gente, ela falou, está na minha lista de vir no Brasil uma vez, porque eu sei sim que o Brasil é lindo. E eu falei, isso, vem fazer pesquisa aqui. Em locação, você vai aprender português rapidinho com a gente, entendeu? E com diferentes acentos, também. Então, isso é incrível. Todos os sotaques diferentes, gente. A gente ensina para ela, né? Faz um tipo, coisa básica. Madeline, mais uma vez, muito obrigada pela sua tempo, por estar aqui conosco. É um prazer. E eu também quero dizer obrigado a todos por traduzir meu livro e por dar para todos. Isso realmente significa muito para mim. E a todos, obrigada. Muito obrigada pela noite. Eu realmente aprecio isso. Você está muito, muito bem-vindo. Gente, ela agradeceu muito. Ficou toda feliz de estar lá com o exemplar dela, do Alves Belirenei de Londres em português. Então, está toda feliz que a gente fez a edição brasileira. E estamos aqui todas felizes porque ela é muito maravilhosa. Madeline, muito obrigada pela primeira vez. Muito obrigada pela primeira vez. Muito obrigada pela primeira vez. E nós esperamos que nós teremos mais conversas no futuro. E falar sobre livros e ler e tudo isso. Então, muito obrigada pela primeira vez. Muito obrigada pela sua grande trabalho de traduzir, também. Eu realmente aprecio isso. Muito obrigada. Obrigada. Tenha uma boa noite. Boa noite, Madeline. Tchau. 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 Gente, o que dizer sobre essa deusa maravilhosa que chegou e falou? Então, eu vou começar a falar em português com vocês. E falar tudo isso. Vocês gostaram? Mas é a vida. É a vida. É a vida. Tinha que trabalhar em RH para poder pagar minhas contas. Incrível. Quanto fofa, né? Gente, eu adoro quando a gente gosta. E a gente conversa com o autor. E o autor é mais legal. Obrigada, Arqueiro, pelo carinho. Obrigada, Fernando. Obrigada, Fini. Mas cheguei atrasada. Gente, não. Ontem acho que a idade bateu mesmo com o cansaço. E o que Zênip está fazendo aqui? Zênip, vem cá para filmar aqui. O pessoal vê você como você é linda. Minha filha maravilhosa. Muito perfeita. Ó. Ó, gente. Ó, minha paixão. Meu tudão. É... Eu ontem fiquei tão cansada, tão cansada. Que... Vai se coçar. Ela ronca. Eu não vi. Que eu não consegui ler muita coisa. Gente, o Metron testava a visão do inferno. E aí, eu não consegui ler muita coisa. Teve o... Eu cheguei atrasada na... Na... Da Madeleine Martin. Acho que é assim. Da última livraria de Londres. E agora... Eu... Acabei de soltar um vídeo para vocês. Tem dois vídeos hoje. Então, hoje eu vou passar o dia lendo. Para finalizar, na verdade, a noite com o livro. Cara, tem um trecho aqui que eu achei muito bacana. Porque é a... A protagonista... Ela divide... É... Divide uma confeitaria que eles dão aula, né? Para... Aí... É Gema o nome da... Da... Da parceira dela que ela está indo no enterro, né? Aí... Elas falam assim... Eu queria que alguém maravilhoso entrasse em uma de nossas aulas. Uma mulher para você. Qualquer gênero para mim. As pessoas acham que bissexuais têm mais chances de encontrar um parceiro. Mas estão enganadas. Eu só quero conhecer alguém com quem me dou bem. Caramba, como isso pode ser tão difícil? Beijei a bochecha de Gema. Rindo da visão da sociedade em relação aos bissexuais. Achando que são insaciáveis e infiéis. Minha amiga não podia ser mais diferente desse estereótipo injusto. Gema era um ser humano lindo. Qualquer pessoa teria muita sorte de se relacionar com ela. Independente do gênero. É... Eu... Eu... Eu gostei dessa fala porque... A gente tem uma visão. Às vezes a gente fala de umas besteiras, né? E... Ai, acho que a tua luz vai estar péssima aqui para vocês. Ah... Eu lembro que antes de eu conhecer o meu marido, né? Eu estava numa fase muito ruim. Muito... Nossa... Eu estava na AM mesmo, né? Numa deprê danada. Eu falei... Não quero mais saber de homem e tal. É... Queria ser lésbica. Porque eu acho que lésbica não sabe. O que é uma besteira. Porque minhas amigas até quase batem na minha cara. Acho que são lésbicas. Eu falo... Rafaela... Pô, meu Deus. Isso não é... Todo gênero tem gente que não vale nada. Mas, né? Exausto toda a vida. Eu falava... Aí... Quando eu li isso aqui eu lembrei muito, né? Que a sociedade tem uma visão, assim, muito doida. Eu estou amando as falas da Justine. Eu acho que ela é uma personagem incrível. E... Eu não sei se eu estou torcendo para ela voltar para essa ex-namorada embuste, né, gente? A minha... A minha cachorra... Olha isso aqui. Por favor. Zênep. Fale com as pessoas. O que você está pensando? Ela vai cheirar. Olha... Um olhinho. É muito lindo. Olha aqui. Ela fica no meio da cama. Ah, você já é a vida que ela pediu a Deus. É... Enfim. Eu estou curtindo muito. Acho que é um livro bem gostoso de ler. E eu já vou emendar. Porque amanhã eu vou pegar uma filhinha, né? Para ver a altura. Vamos ver se eu consigo gravar alguma coisinha para vocês. E... Aí eu vou pegar uma filhinha. Então, de repente, eu faço um vlog à parte dessa. Ou... Enfim. Vou fazer a história. Vamos ver o que dá para eu fazer. Mas eu vou ler mais um pouco aqui desse livro. A gente já vive várias coisas com o livro, tá? Então, agora vai alguns spoilers aí. Se você ainda não leu, ó. Eu já estou aqui na página 83. E... Cara... A Justine... Ela encontrou a bonita, né? E aí... É... No enterro lá do cara. Do James. Olha para cá. E... 10 anos atrás elas tiveram uma relação... Ah... De 4 anos. Então, já se passaram 10 anos. A vida das duas mudou. Elas não tinham se visto mais. E agora estamos se vendo, como eu disse para vocês, no funeral do amigo. Que é casado com a Carrie. Que é amiga delas demais também. E a Carrie está grávida. A gente vai descobrir aqui. Estou super triste porque o cara acabou de morrer. E a mulher está mega, né? Sensível. A Gemma. Que é a melhor amiga dela. Tem com ela uma confeitaria chamada Cake Heaven. Acho que é esse o nome. E... É... Elas fizeram lá uma... Uma parceria com um programa, né? Tipo... Masterchef e tal. Só de... De... E toda vez que o programa vai ao ar, mostrando os bolos delas e tal. A loja bomba. Elas tem várias encomendas. Só que elas não estão conseguindo dar conta das coisas. E aí vão acontecer duas coisas. Uma é que elas vão visitar de novo a Carrie. Porque a Carrie está mega mal. E a Maddie vai estar lá. Que é a ex dela. E... A Carrie vai querer botar um dinheiro lá que o marido dela deixou. Para ajudá-las no negócio. Ela está dizendo, ah, eu acho legal e tal. É... Só que as duas vão começar a se ver, né? A Maddie e a... E a Justine. Porque a outra está grávida. E eles têm que dar apoio e tal. E ela está muito... Muito delicada. Então... Essa... Uma coisa que ele queria fazer em vida, né? De repente. Quero juntar as duas. Pelo que eu estou entendendo. Vai acontecer pós-morte, né? Então... É... Mas é isso. Eu... Eu amo o jeito. A amizade da Gemma com a Justine é muito gostosa. É... Eu não estou conseguindo gostar da Maddie. Porque ela disse que sumiu. Porque ela não conseguia assumir. Ter... Enfim. Aquelas pessoas que somem. Que não dizem mais nada. Que eu odeio personagens assim, gente. Eu odeio pessoas que é assim. Então eu já estou com ranço dela. Mas enfim, né? Nunca disse nada. Outro também não foi atrás. E ficou magoada. E... É isso, né? O relacionamento é uma coisa complicada. E gente que não sabe o que é da vida, né? Se não sabe se quer morango ou maçã. Acorda pedindo banana. É difícil. Vamos lá. Vamos continuar lendo. Acabou que eu atrasei. Sim. Eu estou muito maquiada. Porque hoje teve ensaio, né? Um ensaio que eu faço uma vez por... Por ano. E na verdade em 2021. Eu deixo um... A minha Zene por estar aqui comigo. Eu falo... Ai, com peixe mão, filho. Ai, gente. Tudo bom? Minha mãe acordou para gravar esse vídeo. Ela é muito feia. É... E eu estou maquiada. Eu aproveitei para gravar alguns vídeos para vocês. Aproveitar a maquiagem que eu adoro. Mas é... Uma vez por ano. Eu costumo fazer um ensaio com os meus livros. Eu faço dois de 2018. É... Enfim. Tiro foto com Maria também. Mas 2021 eu não fiz. Por causa da pandemia. Fiz 2020. Porque eu tinha lançado os livros de 2019, né? 2020. Mas aí 2021 não teve um grande lançamento. Na verdade. Físico, né? Só no finalzinho do ano. Então eu fui hoje fazer. Eu acabei, gente. Atrasando a leitura deste livro. Que é... Agora eu já vou dar o veredito para vocês. Que é o De Volta para Você. É um livro muito gostoso. Mas eu não queria entrar exatamente no spoiler. Porque eu acho que eu vou estragar a experiência de vocês. E eu vou então comentar. Mas essa semana inteira, na verdade. Foi muito corrida. Eu tive ensaio no domingo. Sábado eu já tinha programado cinema. É... Quinta-feira eu tive o evento da... Da... E Lockhart. Que foi super longe. E eu me enrolei toda. Sexta-feira eu tive a live com o Vini. Né? Com o autor de... É... Não quero ser como você. Eu sempre me preparo para... E fora que eu estou trabalhando com RH a semana inteira, né? Então não tinha... Não tinha tempo para absolutamente nada. E para completar essa semana eu também vou... É... Fui convidada para a coletiva da Viola Davis. Então eu vou... Estarei lá. É... Eu já sei que alguns amigos meus foram e não tiveram boa experiência dela atender na porta de hotel. Essas coisas. E... Eu não estou esperando realmente que ela tire foto e autografe nada. Porque é uma coletiva de imprensa. A gente tem que se portar. Mas... É... Só de vê-la de perto e trazer para vocês. Gravar. Eu vou gravar tudo para vocês. Então acho que vai ser bem bacana. Só de vê-la. Acho que já é uma emoção muito grande. Mas de qualquer forma eu estarei lá. E eu queria... Eu terminei hoje que é domingo. Então eu acho que eu comecei uma semana atrás. E eu não queria que ficasse a impressão de que o livro não é bom. Mas tem livro que a gente tem que parar porque tem outros no meio do caminho. E... E aí eu terminei esse aqui. Hoje... Na verdade eu terminei. Deixei o epílogo para hoje. Eu tinha lido ontem no sábado já um pouco. E eu vou dar o veredito aqui do livro, né? É... É uma história, né? Sáfica. Enfim, um resumão, né? A Justine, ela teve um relacionamento dez anos atrás com a Maddy. Esse relacionamento não terminou bem. Elas ficaram quatro anos juntas. A mulher sumiu, né? Nunca mais apareceu. Ela também não foi muito atrás. E agora elas vão se reencontrar no enterro do James. O James é casado com a Carrie, que é uma das melhores amigas dela. São um grupo de amigos. Só que a Carrie, ela vai descobrir que está grávida. E aí essa gravidez dela, na verdade, vai reunir a Maddy, que é a grande paixão da vida dela, com ela. E ao mesmo tempo tem a Gemma, que é a melhor amiga, que é a sócia dela na confeitaria e tal. Ela está super bem sucedida. E ela, então, encontra esta mulher que a magoou muito. Um ponto muito importante dessa história, que eu levei para o coração, é que a... Ai meu Deus, a Carrie, não. A Justine. Ela tem uma mãe que ela não quer... A mãe não quer nem ouvir falar na Maddy. E mãe, você sabe que mãe, né? Eu, pelo menos a minha, é sagrado que ela fala. Às vezes que eu não a escutei, deu ruim. É claro que esse livro tem final feliz para quem quer ver as duas juntas, não sei o que lá. Eu não vou contar exatamente o que acontece no meio. Tem algumas dores que vão uni-las. Não somente a gravidez, né? De uma mulher que é muito amiga e que está num momento super delicado, super frágil por estar grávida de um cara que já morreu. Mas, também, a Maddy vai passar por umas situações de extrema vulnerabilidade, num momento de família. Enfim, vai envolver algumas situações que vão deixá-la precisando daquele famoso ombro amigo. As cenas das duas talvez estejam um balde de água fria, porque não é hotzão, não, gente. Não tem cenas assim, nossa, extremamente descritivas. Também é bem meio friends, né? Tipo, a gente espera para ficar junto e é lá nos 45 do segundo tempo. Mas, é um livro que eu gostei de ler. É um livro que eu achei gostoso. Talvez eu esperasse até que tivesse mais coisa. Então, eu vou tirar uma estrela dele. Eu vou dar nota 4. Porque eu acho que demorou demais, né? Deu uma enrolada no meio e isso não fez com que eu perdesse o interesse. É um livro muito bem escrito, mas deu essa meio, né? Essa meio enroladinha no meio, que meio que me incomodou. E eu também, eu não gosto muito desses livros que... Não é não gosto muito, né? Eu meio que... Não são meus favoritos os livros que as pessoas demoram muito para ficar junto. Mas eu entendo que tinha uma cicatriz, né? Do que tinha acontecido, enfim. Super recomendo. O livro, antes que diga sim, antes que você diga sim. Eu já li. Eu li e-book. Eu vou fazer a resenha, porque eu estou aí fazendo umas noções. Isso não deve sair para vocês em algum desses dias aí. E... É isso. Eu vou agradecer a editora Bookmarks pelo envio do exemplar. As minhas marcações estão todas aqui. O livro é lindinho. Demais. E eu pedi para eles para entrevistar o autor. Então, eu espero que role para vocês, né? Eu já voltei com as lives da menina. Estou esperando aí o pessoal confirmar se ela topa conversar comigo. Eu vou ficando por aqui. Quatro estrelas para esse livro. Um beijo grande. Até o próximo vídeo pessoal. Tchau, tchau.